Música Passar para a pauta, Paulinho, do Poupa Tempo aqui de serviços da cidade de Santo André. Como é que está o cronograma? O cronograma nós fechamos com a Prodesp no dia 9 de janeiro. O prefeito Grana determinou até para poder agilizar, que é uma das grandes bandeiras, trazer esse Poupa Tempo, que foi matéria, objeto de um engodo muito grande na última gestão, infelizmente. Ele se comprometeu a entregar o projeto executivo, nossa secretaria tem cuidado disso. Em 45 dias esse projeto vai estar disponível para a Prodesp, a prefeitura, no dia 10 de janeiro. Então a gente conta que até o fim de março, esse projeto já vai estar na mão da Prodesp para licitar. Em dois, três meses deve contratar, licitar e contratar. E a gente espera que no segundo semestre o Poupa Tempo de Santo André já esteja funcionando. Nós tivemos que, tecnicamente, pedir ajuda para algumas empresas contratar trabalhos específicos, projeto de ar-condicionado, projeto de logística, de tecnologia, porque o Poupa Tempo existe, são 3.200 metros. E em todos os 3.200 metros tem um cabo passando. Porque é só a lógica da coisa, da operação Poupa Tempo é muito grande. Mas como o prefeito determinou que a gente fizesse esse aparato técnico, foi feito. E a gente está muito otimista aí que no segundo semestre já vai estar funcionando. A prefeitura cede o terreno e o Estado entra com todo o restante. Não tem nenhum custo mais para a prefeitura. Não tem nenhum custo. E nem o terreno também, a área é um comodato gratuito. Então foi uma grande alternativa que o prefeito Grana conseguiu tirar o coelho da cartola para resolver esse problema de forma rápida, sem custo para o município. Legenda por Sônia Ruberti